Fala galera, quinto dia, já dá pra perceber que eu tô meio acabadinho, mas tá legal, tamo indo, o tempo tá bom, as qualificações a gente deixa pra ver sempre no final da prova, eu tenho somatizado até agora 5 horas de sono, com 5 dias de competição, não é fácil, não é brincadeira, mas eu quero atingir esse objetivo de 5 races da Cross América completadas, com êxito, já passei por diversas dificuldades, não posso negar, e esse ano tá bem difícil, acompanha a gente aí pelo Periscope, pelas redes sociais, pelo site, valeu galera, valeu a vibe, muito obrigado por tudo, grande abraço!